O pessoal acha que a carreira militar é só atirar. É porra nenhuma. Tem uma carga burocrática, administrativa, de gestão enorme que a gente tem. Não é à toa que atualmente, para quem não sabe, quem faz a AMAN pode tirar uma credencial de administrador. Pode tirar uma credencial de administrador, porque, na verdade, você é um gestor. Você vai passar a vida inteira gerindo e administrando. O número mínimo de pessoas que eu comandei foi um pelotão lá, 40 homens, entendeu? E vai subindo isso conforme a tua carreira vai andando. Eu estava até conversando com um amigo sobre isso, que é exatamente isso que o senhor falou. Uma empresa que tem 30 funcionários, vamos dizer assim, é uma empresa média ali. E a gente já começa a carreira comandando, no mínimo, 30, 35 homens. É, e com várias coisas ali envolvidas. E a AMAN é uma das melhores escolas de formação de líder do Brasil, se não for a melhor. Então, é uma tremenda escola de gestão, de formação de líder, para você aprender a fazer trabalho em equipe, team building, como o pessoal chama. Você se testa. Então, assim, Ah, eu não quero seguir carreira. Tá bom, faz a AMAN e depois você resolve. Entendeu? Você vai sair muito mais bem preparado do que 99%, 99,99% de qualquer curso universitário do Brasil. Qualquer escola militar. Mil vezes melhor do que a grande maioria das universidades. você tem a tua energia direcionada com muito foco ali para fazer uma porrada de coisa. 1,2,3,4,5, per Bible. Eu não quero ir lá. 1,1,2,4,3,3,4,1, eu não quero seguir. Ah, eu não quero ir. Ah, eu quero ir lá. A CIDADE NO BRASIL